Estamos de volta com a TV Cidade com uma oportunidade incrível especialmente para você que acompanha nosso programa. Você já teve a oportunidade de ganhar uma máquina fotográfica, prêmios e ingressos para diversos shows. Agora você pode ganhar um carro zero quilômetro e até vale compras no valor de 500 reais. É isso mesmo, telespectador da TV Cidade tem as suas vantagens. Vamos sortear antes do Natal dois lotes com 50 cupons cada um da campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Você terá muitas chances de ganhar um carro zero quilômetro. São 50 cupons de uma só vez que você pode ganhar. Para participar você pode se cadastrar no telefone 3262 3956 ou no site da TV Cidade em nossa newsletter que está lá no cantinho inferior esquerdo, lá embaixo. Não perca essa oportunidade. Fiquem agora com o programa de Bem com a Vida que traz sempre informações importantes para a sua saúde. De Bem com a Vida. Apoio Cultural. Agende uma consulta com o nutricionista Dr. Francisco de Lima. A saúde começa pela boca. Vida ativa. Acelere o seu emagrecimento com saúde e inicie o verão 2012 com o corpo desejado. Conheça os benefícios da homeopatia para a sua saúde. Genésio Magalhães. Graciene Lacerda. Personal trainer. Emagrecimento, condicionamento físico e mais saúde. Doutora Alessandra. Aparelhos ortodônticos e restaurações. Tradição e confiança. Laboratório Geraldo de Almeida. Profissionais qualificados e resultados com precisão. Ótica Márcia. Especializada na parte técnica e estética. Não contem sem antes nos visitar. TV Cidade, que recebe o apoio da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Lagoa da Prata. Que realiza a campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Este ano a campanha está cheia de novidades para você. Vai ter uma revista com promoções das lojas participantes com descontos de até 50%. Se você pretende comprar alguma coisa, algum presente, espere essa revista chegar em sua casa. Porque as promoções estão imperdíveis. É só destacar os cupons que estarão na última página e aproveitar as dezenas de ofertas. Além de comprar com descontaço, você vai poder ganhar várias compras de até 500 reais e até mesmo um carro zero quilômetro. Não deixe de participar. Campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a enfermeira-chefe do Instituto da Mulher de Santo Antônio do Monte, Priscila Rabelo Lopes. Priscila, prazer recebê-la aqui no programa de Bem com a Vida. Seja bem-vinda. Obrigada, Gerardo. Prazer é todo nosso de fazer parte desse programa com essa imensa audiência que tem tido aí na nossa região. Priscila, nós acompanhamos, vimos ainda há pouco, imagens lá do Instituto da Mulher, que participou pela primeira vez da campanha Outubro Rosa. O que é a campanha Outubro Rosa? Olha, a campanha Outubro Rosa surgiu em 1997, na Califórnia. Surgiu de uma ansiedade da área da saúde em promover alguma ação coletiva relacionada à prevenção do câncer de mama. E no Brasil ela chegou também por volta de 97, só que ganhou um impacto maior a partir da década, no ano 2000, aliás. E o Instituto da Mulher, apesar de realizar ações de prevenção do câncer de mama desde 1994, esse ano é que aderiu ao Outubro Rosa e durante todo o mês de outubro as ações na realização de exames mamográficos, que são realizados diariamente na instituição, foram intensificadas no mês de outubro. E ontem, no dia 31, encerrando o mês, tanto o mês cronológico e tanto o outubro rosa, nós realizamos um evento educativo, onde que envolveu toda a região, composta dos nossos três municípios da micro região de Santo Antônio do Monte e Vinópolis. Então foram realizados 200 exames mamográficos e durante todo o dia a gente realizou ações educativas relacionadas à prevenção do câncer de mama, teatro, palestras, entre outros. Nessas ações educativas, Priscila, o que vocês procuraram passar para as pessoas? Olha, o nosso grande foco foi a mamografia, o câncer de mama no alvo da mamografia. Porque a mamografia, ela é o exame que mais predispõe, o diagnóstico mais preciso do câncer de mama, hoje que nós temos disponível e de fácil acesso. Então nós queremos focar esse exame durante todo esse resto ainda de ano e no outubro rosa a gente intensificou nossas ações para a realização deste. Então a gente observa que na nossa região, apesar do fácil acesso ao exame e das inúmeras ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família, as mulheres ainda têm resistência em realizar o exame. Principalmente na faixa etária estabelecida pelo INCA como a faixa etária de maior predomínio da doença, que é de 45 aos 69 anos agora, atualmente. que recentemente mudou a diretriz, era de 50 a 69. E através de estudos prospectivos viram que 45 anos agora é a indicação dessa mamografia. E a gente não consegue atingir essa meta, Geraldo. Apesar de ser tão fácil realizar hoje o exame mamográfico, muitas mulheres ainda não realizam. Priscila, não realiza por dificuldade ao acesso ao exame, ou por falta de orientação, ou por comodismo. Como que você faz essa avaliação? Olha, o acesso, principalmente depois da última portaria ministerial, baixada e também assinada pela nossa presidente Dilma, o acesso está mais facilitado do que nunca. Hoje em dia não precisa nem de referência dos municípios a um centro de imagem que realiza mamografia para que a cliente tenha acesso ao exame. Então a questão do acesso não existe. Na nossa região, então, o acesso não é o problema. Como que é feito na nossa região? A mulher que está nos assistindo agora e que queira fazer uma mamografia, qual o primeiro passo? Como que ela pode fazer? Ela pode procurar um PSF ou pode ir direto ao centro? Olha, o primeiro passo para se realizar uma mamografia, primeiramente, é procurar a unidade de saúde para que possa solicitar o pedido para a realização da mamografia. Na unidade, eles vão fazer um exame clínico das mamas e vão fazer a solicitação. De posse dessa requisição, a própria unidade pode agendar lá no Instituto da Mulher ou pode também a própria cliente ligar para o 3281-2347 e realizar o agendamento. Priscila, a partir de quando é preciso fazer a mamografia? A partir de que idade, a partir de que momento a mulher precisa fazer a mamografia? Olha, a mamografia, ela deve ser realizada rotineiramente, é preconizado que rotineiramente ela seja realizada a partir dos 45 anos. Com o exame normal, a gente vai realizar esse exame a cada dois anos. Então, a partir dos 45 anos, com o meu exame normal, eu vou realizar a cada dois anos esse exame novamente. Então, de 45 a 69 anos é o que é preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer. Mas, quem tem algum caso de câncer de mama na família de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã ou filha, a gente inicia esse rastreamento aos 35 anos. O que é esse rastreamento? É quando eu não tenho nenhum sinal e nenhum sintoma e eu simplesmente faço um exame para tentar detectar precocemente alguma lesão em algum tipo de órgão. A mamografia é esse rastreamento que a gente chama de screen. Então, a gente vai tentar rastrear uma lesão ainda pré-clínica, que a gente fala. E a mamografia é capaz de diagnosticar tumores ainda não palpáveis, nódulos ainda não palpáveis. Então, ou seja, em fases bem iniciais. Você falou a palavra não palpável ou palpável. Isso nos lembra do autoexame. Qual a importância do autoexame para a mulher? Ela consegue detectar um nódulo ainda em fase bastante inicial nesse autoexame? Com certeza, Geraldo. Foi feito recentemente, em 2006, foi feito um estudo com quase 700 mil mulheres chinesas, onde o exame é bem difundido nesse país. Então, nesse estudo, verificou-se que 68% das mulheres conseguiram identificar nódulos de até um centímetro. Um centímetro é bem pequeno. Então, elas conseguiram detectar, enquanto que um estudo anterior, um estudo prospectivo, falava de 40%. Então, a gente observou que a realização correta do autoexame, ele é, sim, eficiente para detectar algum nódulo de um centímetro ou mais. Então, é importantíssimo que toda mulher realize o autoexame mensalmente. Culturalmente, o que a gente observa no nosso meio é que não é difundida a prática do autoexame. Sem dúvida. As mulheres não aderem, ou por desacreditar, ou por questões de tabu, de não tocar o seu próprio corpo. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso mais e conscientizar essas mulheres da importância do autoexame. Não que o autoexame vá substituir a mamografia, de forma alguma. Porque a mamografia, hoje, ela é considerada padrão ouro para a gente, como medida preventiva de lesões graves do câncer de mão. Priscila, existe uma data, um período específico dentro do ciclo menstrual que a mulher deve realizar o autoexame? Olha, as mulheres que menstruam devem realizar o exame no sétimo dia após a menstruação. Então, no sétimo dia ela deve realizar o exame. No sétimo dia de sangramento, após o primeiro sangramento? Primeiro sangramento. Sétimo dia, já realiza, conta os sete dias e realiza o autoexame. Já as mulheres que não menstruam mais, que já tiveram a menopausa, elas devem escolher uma data do mês para realizar esse exame. Preferencialmente, o que orienta o INCA, as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, é que seja realizado no primeiro dia do mês e seja seguido rigorosamente. Já que mesmo as mulheres que já tiveram a menopausa, elas apresentam variações hormonais. Então, ela pode ter uma alteração não detectada em outro período do mês. Então, o ideal é que ela siga rigorosamente o primeiro dia do mês. Priscila, nós já estamos encerrando o nosso programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa de Bem com a Vida. E gostaria que, para finalizar, você deixasse um recado para a nossa telespectadora, de maneira bem objetiva, da importância do autoexame e da realização da mamografia. E um recado que possa quebrar um pouco essa resistência da nossa telespectadora. Bom, eu queria deixar esse recado para você que tem medo de realizar a mamografia, que tem receio, principalmente na questão da dor. A mamografia, ela é um exame que tem um certo incômodo, sim, principalmente quando é realizada a primeira vez, mas jamais se ouviu falar de uma mulher que morreu por realizar a mamografia. E sempre a gente ouve falar de milhares de mulheres que são salvas anualmente graças à realização desse exame. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, já diz o dito popular. Então, tire um tempinho da sua família, um tempinho das suas atividades de trabalho, atividades educativas ou de lazer, e dedique aí um dia no ano para realizar o seu exame mamográfico. Nós estamos de portas abertas para recebê-las aí, né? De maneira rápida, você realiza aí essa prevenção tão importante que pode salvar a sua vida. Lembrando que amar é ter responsabilidade para consigo mesmo. Priscila, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa de Bem com a Vida. Lembrando que nós vamos seguir com a Priscila no próximo programa, falando sobre pé diabético, ou seja, o tratamento de lesões no pé de pacientes diabéticos. A você que nos assiste, o nosso muito obrigado. Se quiser rever algum programa, basta acessar nosso site pela tvcidademg.com.br. Obrigado. Obrigado, Priscila. Obrigada.